Ah, como você insiste em ser Antipática, pragmática Será que poderia parecer Menos didática, dogmática Porque eu já te senti calorosa Porque eu já te senti manhosa Você poderia lembrar do que já fez E mudar esse seu jeito de uma vez Ah, como você insiste em ser Arrocante, irritante Será que poderia parecer Mais insinuante, estimulante Porque eu já te vi, parceira Porque eu já te ouvi falando besteira Você poderia lembrar do que já fez E mudar esse seu jeito de uma vez Ah, como você insiste em ser Antipática, pragmática Será que poderia parecer Menos didática, dogmática Porque eu já te senti calorosa Porque eu já te senti manhosa Você poderia lembrar do que já fez E mudar esse seu jeito de uma vez Ah, como você insiste em ser Arrocante, irritante Será que poderia parecer Mais insinuante, estimulante Porque eu já te ouvi, pois, por que sim Porque eu já te vi, saindo da linha Porque eu já te vi, bolinha Porque eu já te vi, bolinha Ah, você poderia lembrar do que já fez E mudar esse seu jeito de uma vez Música